Fala galerinha, tudo isso aqui com vocês, hoje eu sigo aqui por mais um vídeo para vocês, só que hoje então, aí vem a surpresa aí de arte, é como domar aí os dois de curos, né, que muita gente aí tem dúvidas, né, de como domar essa belezura aqui, ó. Eu até coloquei aqui na minha base, né, para a gente conseguir domar, porque tem um Rex lá fora, e ele está engumulando bastante, tá, ele está até matando alguns dinos para lá, e então hoje eu vou domar ele aqui dentro, infelizmente, tá, quer dizer, é bom, né, porque eles já sabem qual o lugar que ele vai ser domado, tá. Galera, sempre, é, comece sempre não, né, o que eu faço para domar ele, não precisa de trap, tá, mas se você quiser, é claro, você pode usar a sua trap, antes de você começar, tá, faça uma trap, tá, se você quiser, óbvio, tá. Uma trap bem fácil, tal, é, quando eu terminar a trap, eu vou deixar a, como, é, como que faz a trap, né, vou ter que, eu fiz errado a trap, mas, não tem problema, fiz o lado errado. E, galera, é, se você tiver alguma dúvida, manda no, no YouTube, tá, galera, por causa que aqui na minha conta, aqui, tá, é meio difícil ficar lendo, tá, é na minha conta, por causa que eu fico meio ocupado também, não é só com o canal, né, eu não vou ficar no Playstation o dia inteiro, né, só quando eu vou fazer alguma coisa que seja, jogar alguma coisa assim, mas isso não é todo dia, né, galera. Galera, vamos fazer assim, pronto lá, galera, agora eu vou atirar com a besta, com flecha sedativa, sem por que fazer trap, galera, por causa que ele é meio, é, quando você chega perto dele, ele, ó, ele não quer cair, cai, cai, isso, pronto, galera, agora ele vai, né, vai, né, você fica longe, tá, por quê? É, se você ficar perto dele, ele vai virar uma bola, tá, então, se ele virar a bolinha, você não vai conseguir mais domar ele, tá, ele vai dar muito pouco dano e não vai mais atorpor, beleza, galera? Então, eu já vou domar aqui, tá, como você pode resolver isso, tendo isso daqui, ó, pronto, pronto, galera, agora só você dá mais, você pode ficar mais perto, tá, só vou dar uma aqui, ó, pronto, adormeceu, beleza, galera? O que que ele come, galera? Ele é herbívoro, tá, eu esqueci de deixar na minha argentavos ali, mas como é aqui do lado de casa, então eu já vou pegar, né, vamos pegar aqui, ó, a gente tinha um pouco, né, mas sem problema, eu venho aqui, e essa vai ser a trap por um quilo também, tá, galera? Será que eu consegui trazer ele aqui? Beleza, ó, já tava com pouco, vou dar isso daqui pra ele, o anquilo também, tá, é herbívoro, beleza, galera? A trapzinha, tá, eu vou tentar fazer aqui, né, mas essa é a localização do cara nem aqui, né, mas a trap eu vou deixar aqui. Como é da minha base, deu, eu já não sei, galera, deu, eu acho que eu vou tirar, tá, mas deu fácil em outro lugar aí, tá? Ó, ele vai ficar aqui, mais dois, mais nove levels, né, mas aqui, ó, tá domando já. Ah, algo que eu queria falar pra vocês também, tá, o vídeo vai ser meio rápido, por acaso que eu não preciso falar muita coisa, né, o narcótico, né, eu acho que eu não tenho narcótico aqui, Mas não tem problema, vamos lá, eu vou fazer aqui vinte, só pra não poder colocar dez nele e dez no cara lá, por causa que o torpor dele abaixa, né, galera, daí a gente vai dar cinco pra ele aqui, por enquanto, só pro torpor dele subir, né? Então, galera, enquanto eu domo esse cara aqui, né, que é bem simplesinho, ai, meu pai e mal, o que que eu fiz? O que que eu fiz, cara? Ah, mano, o J, galera, o J faz todo mundo vir pra cima de você, cara, o que que o J desconfigurou todo mundo, mas tá bom. Galera, é, esse cara aqui, tá, esse cara aqui, tá, vou fazer a mesma trap pro Anquilo, tá, que é bem, bem fácil, né, galera, bem fácil mesmo, tá, galera, então, esse dinheiro aí do EdCurso, daqui a pouco eu vou estar aí mostrando o resultado, Mas eu vou fazer agora a doma do Anquilo, né, galera, é isso aí, deixa o like, se inscreva e compartilhe, beleza? Vamos lá pro Anquilo. Olá, galera, tudo isso aí com vocês, então, voltemos, voltamos, né, é, aqui com os Anquilos aqui, né, galera, deixa eu ver aqui, level 20, level 45, posso domar os dois. Vamos lá, né, galera, vamos começar a trapzinha aqui, bem facinho também, só tenho um baldrame, tá, então, Henrique, coletador de recursos. Ultra, mega rápido, vai começar a coletar, beleza, galera, editor, vamos lá, né, editor, chega de moleza, editor. Prontinho, galera, editor aí, editou muito bem o vídeo, parabéns. É aquele cara lá, que level que ele é, só uma dúvida, eu tô com o sentimento que ele pode me atacar, sabe, é o 60, uma fêmea, que legal, pois é. Galera, o Anquilo, ele é bem devagar, mas se você quiser fazer uma trap, por mim, tá tudo certo. O que que eu vou fazer aqui? No meu caso, fazer aqui por dois, tá, que é melhor, tá, pra você conseguir, né, ele também é bem cheinho, né. Vamos lá, é a mesma coisa, tá, galera, vocês vêm aqui, colocam aqui, ó, aí, ó, certinho, aí vocês vêm aqui, colocam um pilar aqui, colocam uma escadinha aqui, e pronto, meu mano. Deixa eu ver se o cara não tá vindo pra cá, né, que tá mesmo, vem, amigão, vem, amigão, vem pra cá, vem, vamos cair no penhasco hoje. Ô, meu amigo. Não, 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 não. Meu aquilo não. Meu aquilo não. Sai. Daqui eu falei. Que coisa. Eu ia te colocar num lugar melhor. Eu não ia te matar. Mas tudo bem, né, galera. Ele quis, agora vai ficar aí. Morto aí. Vamos lá. Eu vou chamar todo mundo pra cá. Não vou morrer. Vem, galera. Acertei. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Vem todo mundo pra cá. Vamos, 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 vamos. Vem, 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 vem. Vem. Traz sua namorada junto aqui. Vem, 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 vem. Sente aqui, vem. Isso, entra aqui, entra aqui. Não vai entrar? Vem. Tem que domar o teu... Teu amigão aqui? Seu amigão quer ser domado primeiro? Ah, beleza. Vem aqui, ô, machão. Machão, vem cá, ô, machão. Machão. Mas isso daqui é fêmea. Ixi, amigo. Vem, ô, fêmea. Vou te chamar de novo, fêmea. Vou te chamar de novo, fêmea. Vem. Vem, salta o teu cara aqui, ô, amigão. Vem. Tem que ser domado. Peraí. Vamos resolver esse problema, galera. Vem pra cá. Parei pra vir pra cá. Que coisa. Aí, desbugou. Vorta que eu falei. Tá, né, galera? Beleza, né? Foi muito inteligente isso que eu fiz, né? Mas tudo bem. Vamos achar aqui um quilo. Vamos achar um quilo aqui. Pra gente poder fazer... Pra gente continuar o vídeo, né, galera? Se não, aí vai ficar um negócio. Galera, demorou um pouco, tá? Uns 3, 4 minutos aqui pra mim conseguir esse... Dei de curos aqui de novo. Né? Por quê, galera? Por causa que eu precisei buscar em outro lugar. Né? Obviamente. Então, vamos lá. Vamos tomar ele aqui. Eu já tô um pouco até meio desanimado, galera. Eu acho que é um bichinho chato pra pegar. Vamos lá. Vem, amigão. Vem. Sobe aí, parça. Sobe aí. Prontinho, galera. O que parece que ele fica bugado. Eu não sei por quê. Mas... Vamos lá. Dá uma perfeita. Tói. Prontinho. Não, não, nem, nem. Level. 20 também. Complica aí, né, meu irmão? Ó, aí tu complica o negócio, né, meu parceiro? Vou deixar aqui, ó. Passar pra você aqui. Pega isso daí pra tu. Beleza? Quando tu começar a cair, tu dá uma... Começou daí. Beleza? Então, galera. Essa foi a doma. Tá, é assim que se doma esses dinos. Né? Muito simplesinho, né, galera? Eu achei simples, né? Por causa que eu já tomei no mais difícil. Né? Depois do... Doid Curios do Anquilo, galera. Eu quero ir pros... Eu quero sair dos dinos iniciantes. Tá? Depois, agora, eu vou pro Bronto. Diplodoco. Tá? Eu vou pro... Sei lá. Pro Rex. Pro Mamute. Tá? Tem bastante dino ainda. Tem Argentavis também. Qual dino que é Argentavis? Cara, é essa belezura aqui. Tá? Ela é muito boa, tá, galera? Pra fazer aí as suas viagens. Tá? Né, amiga? É isso aí. Pois é, né? Então, galera. Esse foi o vídeo. Né? Eu queria mostrar pra vocês aí. Com o número doid Curios e o anquilosauro. Então, se você gostou, já deixa aquele seu like, tá, galera? Que isso ajuda a fortalecer bastante o canal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Fui. Tchau.